E aí, gente? E aí, pessoal? Hey, guys and girls! Hoje eu vou falar sobre a minha rotina de sábado. Eu comprei essa super calabresa, né? Que é Aurora. Normalmente eu compraria a Sadia, mas a Sadia, ela tá vindo com uns gruminhos de gordura que antes não vinha, né? Então, eu tô preferindo essa por enquanto. Mas eu lembro daquele comercial do garotinho, que colocava uma venda nos olhos dele. Aí ele falava, tá querendo me enganar, é? Ele tava experimentando as linguiças. Aí, de repente, ele falou, ah, sim! Essa é a Sadia. Eu lembro, é. Aí eles colocavam a linguiça lá na frigideira, aí faziam um S assim de Sadia. É, antiguinho, mas, meninos, eu lembro. E na minha rotina de sábado, também teremos... Cochão mole. Sim, eu comprei cochão mole, por quê? Normalmente eu compraria músculo, mas eu tô percebendo que o músculo fica muito mais tempo no fogo, né? Na pressão, e haja gás. E como tem problema do meu fogão já, ainda se acabar o gás, eu tô com medo de trocar e bum! Então, vamos economizar, né? Faço a maior parte das coisas aqui fogando a minha mãe. No entanto, o fogão dela, o forno não funciona. Então, por isso que eu não estou tendo mais receitas bem forno. Aqui, ó, pra eu e Dona Elza, eu vou fazer asinhas de ícaro. Voar, voar, subir, subir. Como diria Biafra. Aqui, também tem os acompanhamentos, né? Potatoes, batatas, que eu vou colocar na carne. Tomatoes, não é tomatoes, mas é tomate. Tipolha. Alho. Alho, é. Que também serve pra espantar os vampires. Isso aí. E um açafrãozinho da terra. Certo? E é uma receita bem fogão. O panela de pressão já tá lá esperando. Tá me juntou. E as asinhas de ícara aqui, no processo de feitura, né? Gente, as pessoas colocam colorau. Eu coloco açafrão da terra. Eu confesso pra vocês que eu não curto colorau. É tipo assim, tem uns quadrinhos da Dananésia. Não sei se vocês já viram. Aí a filha dela... Até onde eu tava lá em família, um almoço, o que seja. Aí a filha dela fala assim... Mãe, mas você não vai comer carne? Ela fala, não curto carne vermelha. Aí a menina fala, mas tem frango. Aí a menina fala assim... Nossa, colocaram tanto colorau que pra mim é carne vermelha também. Só uma paio. Também coloca um tomatinho, né? Tá. Dá um up na pigmentação. Pra não deixar escorrer. Se frio, acaba comigo. Bom, gente. E sabadando aqui, né? Eu quero agradecer as pessoas que estiveram em minha estreia de ontem. Foi uma estreia super tarde. Ontem e hoje, né? Porque foi 15 pra uma da manhã. Tive uns problemichas no caminho pra poder estrear. Mas agradeço muito. Em primeiro lugar, a Zé Manuel Cantor. Que ficou comigo do início ao fim. E o rapaz tinha ido trabalhar já, né? Cantar suas canções. Na noite, né? Que ele trabalha. Acredito que seja na noite. Aí ele voltou. Foi a live de Jarbas Moreno. Em que eu também estava, né? Também dei umas passadinhas durante. Jarbas Moreno até ficou chateado. Porque eu pedi a música do Raul e acabei não estando lá no horário em que ele tocou. Porque eu também estava na live do Pierre. Também estava editando a minha estreia. E em paralelo a isso, eu estava na live do Jarbas Moreno. Rapaz da hidratação, né? Eu não estava andando sobre as águas, mas estava tomando bastante água. E depois, o Zé Manuel Cantor foi até a minha estreia. Olha só, rapaz. Ele ficou lá 25 minutos. Foi a estreia mais longa que eu já fiz. E isso porque eu pulei uma parte. Na hora de editar, eu cortei aquela parte. Mas eu vou postar hoje. A parte cortada de ontem. De paralelidades, né? Inclusive, eu acho que eu vou começar a chamar. Porque o Zé Manuel, ele faz um vídeo chamado Particulares em Partes. Acho que eu vou colocar o nome das minhas paralelidades em paralelidades paralelas. Que tal? Digam aí a opinião. Mas o cara é guerreiro mesmo. Guerreiro. Ficou lá o tempo inteiro comigo, não me deixando falar só. Mas sim, também tinha Beto da Gráfica, que ficou no comecinho. Apareceram depois o Wilson Sampaio. Wilson! Trazendo Magda Altafini. E me deu também a honra de sua presença, Nia Andrade. Certo, Nia Andrade, é. Minha miguxa. Fiquei muito emocionada mesmo. Tinha moita, tinha moita. Mas as moitas ficam na moita. E obrigada também por visualizarem a minha estreia. Isso aí. Todo mundo é. É sempre bem-vindo. Sabadou. Estou me hidratando também. Tamo junto. E com o acompanhamento da panela de pressão fazendo a carne, vamos de Rita Lee. Saúde. Atchim! Saúde. Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais. Saúde. Me cansei de escutar. Opiniões. De como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima desse chove e não molha. Só sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Como vai? Tudo bem. Apesar, contudo, todavia. Mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar. Se por acaso morreu do coração. Foi porque a mente faz. Mas enquanto estou viva. Cheia de graça. Talvez ainda faça. Um monte de gente feliz. Uhul. 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 E em minhas paralelidades paralelas. Vamos lá. Estou com a minha sandália azul. Azul. Sandália. Mas está sujinha. Estou precisando lavar ela. Lavar lá. Então. Ontem eu cortei uma parte. Cortei lá. Mas também se eu tivesse a colocado. Era uns 10 minutos mais de prosa. Como nem aguentar não. Porque estava todo mundo tão cansadinho. Eu estava falando sobre o poder dos meios de comunicação. Rádio, TV e tal. Eu lembrei de uma história que se passou comigo. Há décadas atrás. Eu estava me relacionando com um rapaz que era fanático por futebol. Certo. E era corintiano roxo. Aí tinha aquele programa. Eu não lembro. Se chamava Estádio 97. Acho que era. Da Rádio 97. Energia 97. Tinha o Mano. Tinha o Domênico Gato. O Portuga. O Sombra. E tinha um dia específico da semana lá. Que só mulheres ligavam. E era um monte de bobagem. Que eles falavam lá. Bobagens engraçadas. Para dar um up na audiência e tal. E num desses dias. Eu não lembro se era quarta ou terça. Nesse dia específico. Destinado às mulheres. O rapaz falou. Vá liga lá. Liga lá. Porque o prêmio era um par de ingressos. Para assistir ao Corinthians no domingo. Eu que nem era corintiana. Na época eu era até palmeirense. Agora eu não sou mais nada. Mas na época eu até acompanhava razoavelmente. Liguei. Consegui falar com eles. Ai. Vocês sabem. Quem trabalha em balada. A baladinha pessoal. É no dia de semana. Então eu estava lá. Nas minhas brejinhas. Tal. Então o papo fluiu. Que fluiu. Né. Estava hidratada. Como desmoversidade. Até mencionei. Que eu estava usando uma calcinha de Bob Esponja. E falei onde eu trabalhava. Falei muitas coisas. Não façam esse caso. Tá gente. Não se exponham dessa forma no YouTube. Principalmente. Não digam a sua localização exata. Porque você nunca sabe quem está do outro lado. Certo? Não marquei encontros. Importante isso também. Ganhei os ingressos. Né. Ganhei os ingressos. Falei. Ah. Parabéns. Você ganhou os ingressos. Tá. Domingo. Sombra. Vai com vocês lá. Ônibus freitado. Falar. Ok. Desliguei o telefone. Um rapaz super alegre. Né. Que é o jogo. Eu trabalhava sextas e sábados. Como eu trabalhava em balada. Então eu pensei. Domingo eu não trabalho. Vou chegar virado. Mas tudo bem. Né. Vamos lá curtir. Depois eu durmo. Desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone. O gerente de onde eu trabalhava. Me liga. Aquela balada lá. Que eu trabalhei durante 12 anos. E era zoeiro ele também. Né. O gerente. Novinho. Zoeiro. Aí. Ele falou assim. Rô. Eu. Oi. Oi. Júnior. Tudo bem. E ele. Oi. Rô. Então. Sabe o que é? É que a casa vai abrir no domingo. Eu falei. Oi. Mas é que. Eu não terminei a frase. Ele começou a rir. De uma forma. Ele falou assim. Ah. Sou doido. Eu acabei de ouvir você no rádio. Eu queria ver sua reação. Muito engraçado. Para vocês verem o poder que tem. Né. Não só isso. Chegou. Imediatamente. Já tinha chegado a minha gerência. Porque eu citei. O nome do local. Onde eu trabalhava. Já foi fácil. Ligar o nome da pessoa. E também. Numa outra oportunidade. Eu estava trabalhando. Nessa balada. Citada. E já fazia um tempo. Hein. Desse lance aí. Aí o rapaz chegou lá. Falou assim. É você. Eu. Eu o que? Que usa a calcinha do Bob Esponja. Eu ouvi você na rádio. Quer dizer. Mano. Tudo o que vocês dizem. Está sendo gravado. As pessoas estão ouvindo. Né. Principalmente no YouTube. Rádio. Rádio. Etc. E tudo o que vocês disserem. Pode. E será. Usado contra vocês. No tribunal. Mas eu não estou nem aí. Porque eu sou sincero. Eu digo o que eu penso. E não estou aferrando ninguém. Né. E a maioria das vezes. É só mesmo. As minhas paralelidades com relação a mim. E a minha visão de mundo. É aquele lance do Legião. Quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse. Contra mim. E nada mais vai me ferir. É que eu já me acostumei. Com a estrada errada que segui. Com a minha própria lei. Tenho que ficou. E tenho sorte até demais. Como sei que tem também. Eu adoro o Legião. Então acho que por enquanto é só. Ainda vou falar sobre os vídeos que eu vi. Sim meninos eu vi. Se o vizinho que está chapado novamente lá. Vai achar o som. Caso contrário. Me despeço por aqui. Tamo junto. E a carne de panela. Ó. Cochão. Mole. Batata. Tomate. Pimentones. Pimentones eu não mostrei. No começo porque estava na geladeira. E acredito que não dará. Gente. Lamentavelmente para mostrar os vídeos que eu vi. Então amanhã já começo com eles. Ok. Com todos os vídeos. Mesmo. Desde a live de Jarbas. O Wilson. Agradeço também ao Wilson por ter participado. Na live de Pierre. Né. Ele até assustou. O Pierre estava sem som. E de repente falou. O Pierre ligou o som. Porque não tinha ninguém para falar. Estava lá sozinho fazendo a live. Mas quando o Wilson chegou ele falou. Wilson. Aí ele se assustou. E ele também quer saber. O jogo que o orgulho de Wilson joga. Porque o Wilson fala tanto no filho dele. Que acreditamos que seja o seu orgulho. Né. Tá aí. Fome junto. É. Por hoje. Infelizmente é só. Queria falar mais. Mas as circunstâncias não me permitem. Porque quanto mais ele chapa o vizinho. Mais alto fica o som. E eu não quero levar direito. Altura.